Ô Heródoto, você contando um pouquinho da história do rádio, da televisão e a tua carreira se mistura com essa paixão pelo jornalismo, a gente já ouviu muito que, ah, o rádio vai acabar, o rádio vai acabar, e o rádio não acabou. O rádio não vai acabar? Não enquanto o ser humano se dispuser de audição pra poder ouvir alguma coisa. Por exemplo, todas as rádios hoje estão na internet, todas têm... Mudaram, né? É, mudaram, tem imagem. Mas, por exemplo, vamos pegar um programa de TV. Tem programa de TV, inclusive o nosso aqui na Record de Manhã, esqueci o nome que faz o César Filho. Hoje em dia. Hoje em dia. Se você não olhar, ele é um programa narrativo. Você é capaz de acompanhar o programa aqui da Record sem necessariamente estar olhando a televisão. Ótimo, aparece uma imagem e você vai olhar. Mas você acompanha pela narração. Então, enquanto tiver narração, isso é rádio. Não importa se o rádio tá saindo na tela da televisão, se é no celular, se é sei lá onde. Tá certo ou não? O fato é, se a comunicação é auditiva, eletrônica e tem uma programação, é rádio. Ô Heródoto, você também foi o primeiro ou um dos primeiros a olhar o mercado corporativo. Eu falo isso porque você tinha um quadro que visava conversar com os presidentes das empresas. E você também é um cara que começou a fazer muita palestra. Você tinha agenda cheia, você trabalhava de manhã no rádio. À tarde você tinha palestra, à noite você tava na televisão. Você viu que tinha que ter essa interação com o mercado corporativo? Sem dúvida. E olha, isso foi inspirado numa primeira entrevista que eu fiz com uma pessoa muito conhecida nessa área, professor Marins, até hoje eu fiz uma entrevista com o Marins, acho que pro final do ano. Sabe aquelas entrevistas que a gente grava pro final do ano? Eu gravei uma entrevista com ele. O cara deu uma entrevista tão interessante sobre o mundo corporativo. Ele é bom. Aí eu sugeri o seguinte, pô, vamos colocar um negócio desse no jornal de sábado. Aí eu passei a pegar as pessoas que têm livro nessa área e a entrevistar o pessoal que tem livro pra colocar no jornal no sábado. O comercial vendeu. Aí eu coloquei no domingo. Aí tinha sábado e domingo tinha mundo corporativo. E isso me aconteceu até um caso interessante. Um belo dia, eu tô lá trabalhando. A Andréia, que trabalhava comigo, você lembra dela, ela falou assim, ó, o comandante do exército tá indo com o telefone e quer falar com você. Eu falei, ih, será que eu falei, né? Aí peguei o telefone e tal, eu esqueci o nome do general. Ela falou assim pra mim, ó, você sabe uma coisa? Você é responsável por eu perder meus jogos de tênis no domingo. Eu falei, mas como assim? É, porque eu vou jogar tênis ouvindo o mundo corporativo. Aí você não acaba com o mundo corporativo, eu fico no carro até acabar o mundo corporativo e tal. Porque eu gosto do mundo corporativo. E, aliás, eu tô escrevendo um livro. Eu falei, então, o senhor tá convidado pra vir aqui no programa. E ele veio. Que legal. E ele veio se entrevistar porque ele tinha lá um livro do mundo corporativo. Foi muito bom. Foi muito bacana. Então, e a gente vê hoje muita gente dando entrevistas, CEO, tudo. E você fazia isso lá atrás, no rádio. Deu certo. Deu super certo. Deu muito bem, deu certo. Quantas palestras você já deu? Ah, nem sei. Nem sei. Se é uma ideia... Hoje eu tô fazendo até por online, fazendo por internet. Eu faço por internet, eu faço presencial. Mas, às vezes, eu... Por exemplo, hoje, amanhã, eu vou fazer uma palestra na Fian por Zoom. Por Zoom. É, e é sobre 100 anos de rádio. Nome do livro, que eu tô escrevendo pra lançar agora na Bienal do Livro, junto com o Nilo Frates, que era o diretor comercial. Sim. E o Fernando Vítolo, que é um jovem que entende dessa máquina que eu não entendo, que é a internet. Que é a internet. Nós estamos fazendo o livro. Tá quase... Já tem 160... O seu depoimento tá gravado lá. Tá. Tá. Acho que nós já juntamos 160 depoimentos pra colocar no livro. Que show. E aí E aí Obrigado.